Olá, saudações a todos. Vamos dar início agora a nossa aula, nossa videoaula da unidade 2, da disciplina de Química Geral 2, chamada Teoria do Habital Molecular. Aqui quem fala é o professor Fernando José Costa Carneiro. Bom, o que nós vamos abordar nessa aula? Nós iremos trabalhar um pouco falando sobre os orbitais moleculares, depois nós vamos falar sobre a molécula de hidrogênio e finalizaremos falando alguma coisa bem breve sobre ordem de ligação. Orbitais moleculares. Alguns aspectos da ligação não são explicados pelas estruturas de Lewis, pela teoria da RPNV, que é a repulsão dos pares eletrônicos do nível de valência e pela hibridização. Então, esses assuntos aqui, estrutura de Lewis, teoria RPNV e pela hibridação, nós já vimos em outras disciplinas e também nós temos o material que fala sobre isso também. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida. Mas algumas coisas a estrutura de Lewis explica, o período de RPNV explica, a hibridação, mas outras coisas ela não explica. Como por exemplo, por que o O2 interage com o campo magnético? Aqui a gente pode observar duas figuras. Nessa primeira figura, a gente tem nitrogênio líquido. Quando esse nitrogênio líquido é passado por um campo magnético, a gente pode observar que ele passa sem nenhuma alteração. Passou entre os dois campos e não teve alteração nenhuma pelo campo magnético. Porém, olha o que acontece com o oxigênio líquido. Quando a gente passa o oxigênio líquido, ele fica preso entre os campos magnéticos. Então, como explicar por que que algumas substâncias não sentem nenhuma atração pelo campo magnético e outras substâncias têm essa atração do campo magnético? Essa é uma das questões que a teoria dos orbitais moleculares vai tentar explicar. Outra coisa, por que que algumas moléculas são coloridas? Então, pela estrutura de Lewis a gente não consegue definir se a estrutura é colorida ou não, pela hibridação também não, mas a teoria do orbital molecular vai responder essas questões. Então, para essas moléculas, para essas questões aí que a RPN, a gente vê e a habilidação e a estrutura de Lewis não respondem, a gente usa a teoria do orbital molecular, OM ou TOM, teoria do orbital molecular. Do mesmo modo que nós átomos, os elétrons são encontrados em orbitais, desculpe, do mesmo modo que nos átomos, os elétrons são encontrados em orbitais atômicos, nas moléculas, os elétrons são encontrados em orbitais moleculares. Então, como a gente pode observar aqui? Então, aqui nós temos alguns átomos, o boro, por exemplo, são cinco elétrons. Então, ele tem três orbitais, um S, dois S e o dois P. Como é que esses cinco elétrons são distribuídos aqui por esses orbitais? Então, pela regra, a gente já estudou, a gente começa colocando um elétron no orbital de mais baixa energia, depois, como só tem esse, completa ele. Depois passa para o outro de mais baixa energia. Então, coloca um, depois completa ele, de mais alta energia, desculpe. Depois pula para o outro de maior energia. Então, a gente vai completando de acordo com o nível de energia, do mais baixo para o mais alto. Como ele só tem um sobrando, eu vou colocar apenas um elétron desse orbital. Quando eu chego no carbono, que tem seis, a configuração do 1S e 2S é a mesma do boro. Porém, como ele tem um elétron a mais, esse um elétron, eu não vou colocar agora no mesmo orbital. Eu vou colocar no outro orbital. Por quê? Porque os elétrons, primeiro, eles têm que estarem separados. Só quando eu completar, como a gente observar, depois que eu tiver completado, como no caso do nitrogênio, todos os três orbitais do P, é aí, quando entra o oxigênio, eu volto para completar o primeiro orbital, que está sempre preenchido. E assim sucessivamente. Então, depois que eu fizer isso no oxigênio, aí eu coloco para completar o orbital no flúor. Depois, eu coloco, por último, no neônio. E aí, eu completo todos os orbitais. Então, isso aqui são os orbitais atômicos. Quando eu pego dois átomos, então, por exemplo, o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele só tem um único orbital, que é o orbital 1S. E só tem um único elétron. Então, ele só vai estar dessa forma, sem preenchido. Quando eu pego dois átomos de hidrogênio, que eu vou formar uma ligação da molécula do H₂, eu vou ter dois orbitais atômicos, que vão me produzir dois orbitais moleculares. E aí, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a distribuição nos orbitais atômicos, eu faço a distribuição nos orbitais moleculares. Eu começo colocando os elétrons no orbital de nível mais baixo, de menor energia. Então, são dois elétrons. Então, são dois elétrons nesse orbital. Como não tem mais nenhum elétron, esse orbital aqui, que seria um orbital de energia maior, ele fica vazio. Então, esse aqui seriam os orbitais moleculares. Então, para cada dois orbitais atômicos, eu formo dois moleculares. Se eu tiver uma molécula, por exemplo, a gente só conta os orbitais do nível de valência, que é o último. Então, se eu tiver uma molécula aqui como o nitrogênio, que tem três orbitais, se eu for fazer a molécula do N₂, eu vou pegar três orbitais atômicos de um, três orbitais do outro, e vou ter seis orbitais moleculares. Sempre vai ser assim. Orbitais moleculares. Então, cada um contém um máximo de dois elétrons. Então, a gente já viu o caso do nitrogênio que eu falei. Eles têm os orbitais 2S, que já estão preenchidos, e os dois P's, que têm um em cada. Então, esses três orbitais P's de um nitrogênio com três orbitais P's do outro, vão me dar um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis orbitais moleculares. Então, aí, novamente, da mesma forma. Como é que eu vou preencher esses seis orbitais? Eu vou ter que colocar esses seis elétrons nesses seis orbitais. Então, eu começo. Um, dois. Aí, como o outro orbital que tem é de uma energia maior, então, eu volto para completar isso aqui. Três, quatro. Agora, eu passo para o outro de maior energia. Cinco, seis. Agora, sim, eu distribuí os seis elétrons pelos seis orbitais, sendo que eu só preenchi três orbitais, e três orbitais ficaram sem preenchimento. Então, cada um contém, no máximo, dois elétrons. Tem energias definidas. Então, estes orbitais têm a energia mais baixa, estes orbitais têm uma energia intermediária, ainda mais baixa do que a energia dele antes da ligação. E estes dois orbitais, eles têm a energia mais alta. Então, aqui, são os de energia mais baixa, chamada HOMO, e estes aqui, os de energia mais alta, chamada LUMO. Tem energias definidas. Então, a energia destes orbitais aqui é uma. Ela não varia nunca. Nunca vai sair desse patamar. A energia deste orbital, ela tem outro valor. Também nunca vai mudar daqui, e assim sucessivamente. Podem ser visualizados com diagramas de contorno. que é tipo uma foto. Você consegue ver os contornos de cada átomo, dos orbitais, e estão associados com uma molécula como um todo. Então, se são orbitais moleculares, o nome já está dizendo, são orbitais referentes à molécula. Agora, vamos ver, no caso, para o hidrogênio. Então, quando os dois orbitais atômicos se superpõem, formam-se dois orbitais moleculares. Eu já havia falado para vocês. Dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. Um de mais baixa energia e o de mais alta energia. Consequentemente, um S do hidrogênio e um S de outro hidrogênio deve resultar em dois orbitais moleculares, que os dois para o hidrogênio, para a molécula do gás hidrogênio. Um tem densidade eletrônica entre os núcleos, que é o orbital molecular ligante. O que significa isso? Que eles estão na mesma fase. Então, nós já vimos em outros assuntos que os elétrons, eles estão girando, aqui no caso dos orbitais S, em volta do núcleo. Esses aqui também estão girando em volta do núcleo. Então, nesse caso, é quando os dois elétrons estão girando e se encontram aqui no meio. Então, um veio para cá, o outro veio para cá. Então, eles estão aqui girando no meio. Então, eles estão entre os dois. Mas, pode acontecer de um elétron estar girando em um lado, está passando por um lado, e o outro está passando pelo outro lado. Então, eles estão em lados opostos, o que a gente diz em fases opostas. Então, eles não se encontram. Se eles não se encontram, entre a molécula, não vai haver ligação entre os dois hidrogênios. Então, a gente diz que isso é um nó. É um local onde não se encontram os elétrons. Então, aqui não há densidade eletrônica. Então, aqui a densidade eletrônica é alta e você tem a ligação, que é chamada orbital molecular ligante, e o outro não vai ter quase nenhuma densidade eletrônica, por quê? Porque eles vão estar de lados opostos. Um vai estar do lado direito, o outro vai estar do lado esquerdo. O lado esquerdo da molécula, o outro vai estar do lado direito. E aqui, ambos vão estar no centro da molécula. Então, aqui tem pouca densidade eletrônica, é chamado orbital antiligante, que não forma ligação. O que significa isso? Todos os átomos, para eles se juntarem, a tendência é que, quando eles se juntem, eles formem uma molécula com uma energia mais baixa. Ele não vai querer se juntar para formar uma molécula ou alguma outra coisa com uma energia mais alta. Então, esse orbital aqui, ele é um orbital que não é um ligante, porque para a molécula, para os átomos de hidrogênio, é interessante. Por quê? Porque ele vai aumentar a sua energia. E na natureza, tudo tende a uma menor energia. Então, todos os orbitais atômicos vão dar orbitais moleculares e apenas os orbitais moleculares ligantes, os de menor energia, é que vão formar as moléculas. Os orbitais moleculares resultantes dos orbitais S são orbitais moleculares sigma. A gente vai ver que existem dois tipos, o sigma e o pi. Nesse caso, os orbitais, quando estão no S, eles são sigma. Os orbitais moleculares sigma, chamados ligantes, esses aqui de baixo, têm energia mais baixa do que os orbitais moleculares sigma asterisco, que são considerados os orbitais antiligantes. O diagrama de nível de energia e o diagrama de orbital molecular mostra as energias e os elétrons em um orbital. O número total de elétrons em todos os átomos são colocados nos orbitais moleculares, começando pela energia mais baixa, delta, 1S, e terminando quando se acabam os elétrons. Então, se eu tenho, no caso do hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio, que estão no orbital 1S. Eu só tenho dois elétrons, então, 1, 2, aqui fica vazio. Mas, no caso da molécula de hélio, que também é um orbital 1S, cada átomo de hélio tem dois elétrons. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, agora, eu vou ter todos os orbitais preenchidos, tanto os ligantes quanto os antiligantes. E isso, o que significa que para eu formar uma molécula do gás HE2, eu teria que ter um preenchimento de um orbital de maior energia. Então, a gente não vê a formação dessa molécula de HE2. O hélio, ele existe apenas como o gás HE. Então, ele não forma ligação, por quê? Porque o seu orbital antiligante está preenchido. Já o hidrogênio forma, porque o seu orbital antiligante não está preenchido. Então, ele forma uma ligação de energia mais baixa. Aqui, ele vai formar uma ligação com a energia mais alta. Observe que os elétrons orbitais moleculares têm spins contrários. Então, sempre eu tenho que ter um elétron para um lado e o outro para o outro lado. O hidrogênio tem dois elétrons ligantes, o hélio tem dois elétrons ligantes e dois antiligantes. Ordem de ligação. Então, um para uma ligação simples. Então, no caso do hidrogênio, eu tenho um elétron, esses de um, um elétron do outro, são dois elétrons e eu formo uma única ligação. Então, a ordem de ligação é um. Ordem de ligação dois para uma ligação dupla. Ordem de ligação três para uma ligação tripla. São possíveis ordens de ligação fracionárias. Ordem de ligação é a metade do número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes. Para o hidrogênio, no caso, a ordem de ligação é a metade de quantos elétrons ligantes ele tem? Dois. Tem algum elétron não ligante que são aqueles pares não compartilhados? Não. Então, é zero. Então, dois dividido por dois é igual a um. Consequentemente, o hidrogênio tem uma ligação simples. Aqui, a gente vê, eu trouxe esse exemplo aqui, que a gente tem algumas ordens de ligação. Bom, por exemplo, a ordem de ligação do berílio. Então, dois menos dois, zero. ordem de ligação do boro. Dois menos zero. Dois, um. E assim sucessivamente. Lítio, um. Carbono, dois. E aqui, nós temos vários átomos, inclusive átomos com carga, que tem aqui o seu valor de ordem de ligação. Aqui, novamente, aqui, vou mostrar para vocês as referências que a gente utiliza, né? A postilha de química geral e alguns livros. Bom, o estudo amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asas para voar mais alto. Então, vamos continuar nos dedicando, estudando, para que os nossos sonhos possam cada vez atingirem melhores alturas. Novamente, agradeço a atenção de todos, me despeço e espero que vocês tenham bons estudos. até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto